Música Dois homens não identificados fizeram quatro pessoas reféns durante um assalto em um buffet na manhã desta terça-feira 9 de julho no Parque 10, Zona Centro-Sul. Após roubarem o carro, a polícia perseguiu a dupla que capotou após baterem um muro na rua Rei Arthur, no conjunto Jardim Oriente, no mesmo bairro. Eles conseguiram fugir. Foi passada pela rede rádio, as M3 fizeram acompanhamento desse veículo, ele imprimiu fuga das motos e como vocês podem ver, ele entrou aqui na rua aqui, bateu no muro e chegou a capotar aqui. O milhante saiu correndo e ele entrou o beco aí. Era um ou dois? É dois milhantes, dois milhantes. A gente entrou o beco aí, mas a gente basculou tudo aí e não conseguiu encontrar até o momento. Segundo a funcionária do buffet, Andresa Rodrigues, ela foi abordada quando estava saindo para fazer a entrega de refeições. Chegaram dois rapazes e aí mandaram, fizeram logo assim para calar a boca e todo mundo no chão. Aí perguntou se tinha alguém dentro da casa. Aí eu disse que não tinha, aí o meu patrão, não tem ninguém dentro da casa. Ele disse, então fica os quatro no chão aí, começou a amarrar. Aí amarrou primeiro os dois homens que tinha e depois amarrou a gente. Aí saiu revistando nossos bolsos, saiu revistando tudo. Um era bem calmo, o outro já era meio agressivo já. E o que eles levaram de vocês? A gente não sabe porque nós ficamos no chão, abordado e eles saíram revistando a casa toda. Revistado. Qual teu nome completo? Andresa Rodrigues. A sua idade, Andresa? 30 anos. Na profissão? Eu trabalho com buffet. A polícia encontrou uma escopeta caseira e uma munição dentro do veículo. O caso foi registrado no 23º Distrito Integrado de Polícia.